Música O quadro no seu bairro de hoje chega na Vila Cruz, um dos bairros mais antigos de Poços E já chega pela Avenida Champanhar, uma das principais vias de acesso E um dos principais problemas também Apesar das tentativas de melhoria no trânsito Ele continua sendo um dos maiores problemas dos moradores e comerciantes daqui Música A maioria dos moradores possui comércio no lugar A atividade comercial é intensa no bairro Lojas, farmácias, açougues, padarias e vários outros estabelecimentos Tem também quem não mora no bairro, mas apostou no futuro do lugar Só que com os problemas de roubos e do trânsito, já desanimou Nós apostamos que a gente ia entrar no comércio E que iria com o pensamento de crescer, e realmente crescemos Que era uma fase boa do comércio Mas hoje atualmente o comércio está muito ruim Devido a essa mudança da Champanhar, em questão de estacionamento de uma mão só Atrapalhou bastante o nosso comércio Hoje a gente está tendo uma queda de mais ou menos 50% nas vendas A Praça da Vila Cruz, apesar de bem cuidada, ainda continua frequentada por desocupados e usuários de drogas A gente está esperando um pouco mais de segurança Para o nosso comerciante, para o pessoal que frequenta a Champanhar, que mora aqui Então eu não vi melhor durante 50 anos que eu moro aqui Então a gente está pedindo um apelo para o pessoal dessa parte de administração Tomar conta mais, que é um dos bairros mais antigos de Posta de Causa Além do tráfego, também temos a questão do tráfego Os dependentes químicos que povoam a Vila Cruz é em número muito grande Então é importante que o poder público atente para isso Além dos mais diversos pontos comerciais No bairro ainda tem escolas e creches públicas Hospitais e clínicas Por outro lado, quem mora aqui e tem tudo isto por perto Está satisfeito Eu acho bom porque tem tudo perto Tem supermercado, farmácia Tudo que você precisar é perto Não depende de você ir no centro Mas o que a Vila Cruz tem de melhor É o povo, o povo é fantástico Problemas de trânsito e segurança resolvidos Quem sabe os moradores e os comerciantes da Vila Cruz Possam ter uma história mais colorida Se você quiser que a gente visite o seu bairro também É só entrar em contato pelo telefone 3721-6955 Ou pelo e-mail Jornalismo arroba tvpoço sem o cedilha ponto com ponto br Fim da Vila Cruz Sim! 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 Obrigado.